E vou até Brasília, o governo federal vai gastar 200 bilhões de reais com benefícios em ano eleitoral. A repórter Paula Cuenca faz contato com a gente agora. Paula, bem-vinda. Quais os detalhes dessa aprovação, os novos benefícios incluídos? O governo pretende com a PEC alcançar os mais pobres do país? Um dos objetivos, bom dia, um dos objetivos é de fato alcançar os mais pobres. Tanto é que um dos programas sociais que mais vai receber a injeção de recursos por meio dessa PEC dos benefícios é justamente o Auxílio Brasil, que auxilia as pessoas mais pobres do país. O ticket médio deve passear para 600 reais, ao invés dos 400 reais que nós temos visto até aqui. A previsão é de que a partir de agosto, essas parcelas com ticket médio de 600 reais comecem a ser pagas. Serão cinco parcelas até o final do ano, então em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Além também de ter dobrado o valor pago pelo Vale Gás, um valor que é pago bimestralmente também a pessoas que já são beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Essa PEC ainda prevê outros programas, como auxílio a caminhoneiros, com voucher de mil reais para ser colocado na compra de combustíveis, também auxílio para taxistas, outros auxílios também estão previstos, como repasse de recursos para que a gratuidade do transporte coletivo para idosos consiga ser mantido pelas cidades em todo o país. E além disso, a gente precisa lembrar que toda essa cifra deve dar um aumento nos custos de benefícios sociais para o governo de mais de 41 bilhões de reais. É o Auxílio Brasil quem mais vai utilizar parte desses recursos. E de acordo com o jornal Poder 360, nesse ano de 2022, o governo vai fechar uma conta de 200 bilhões de reais investidos em benefícios sociais. Auxílio Brasil também continua sendo o programa que mais utiliza recursos, saindo de 89 bilhões de reais que já estavam calculados para serem gastos com um ticket médio de 400 reais e saltando para 115 bilhões de reais, agora com esse novo valor de 600 reais por família. Um grande pacote, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a PEC dos benefícios aqui no Jornal da Manhã.